O OPAS é fundamentalmente um projeto de democracia participativa, uma forma de termos um contacto mais direto com os estudantes, uma cultura de maior proximidade e os estudantes sentirem que são atores, agentes fundamentais nas decisões que se prendem com a vida do Instituto e, particularmente, com a ação social escolar. O OPAS tentou, conseguiu, fez incentivar os estudantes a descobrirem quais são as ideias que gostavam de ver implementadas e apresentando propostas que serão efetivadas e que pensam e projetam aquilo que deve ser o bem comum. O meu nome é Cátia Lopes. Estadaliza. A minha proposta para o OPAS consiste na direção de cem espaços para que os alunos possam requisitar contadores no seu local. foi pedir para que nos deem ideias de como vamos gastar esse dinheiro, foram dadas essas ideias e depois das ideias dadas, foram escolhidas também pelos próprios. Acho que é uma maneira muito bonita de sentirmos que aquilo que vamos fazer no próximo ano é resultado da vontade de todos e da vontade, sobretudo, da maioria. O orçamento participativo da ação social. Precisa-se proporcionar ideias e soluções para comunidades nas áreas de alunos e alunos e alunos. Vão estar cultura e cidadania. Vem participar. Baixa a certeza no nosso site e até lá. A proposta vai, certamente, abrigir muitas pessoas e em muitas áreas diversificadas, que vão desde as competências básicas até comunicação de saúde. Portanto, é, de facto, um grande grande grande, portanto, transversal e diversificado. Eu não acho que os tempos que vivemos andamos todos a perder um pouco a noção de qual é o papel que cada um de nós tem no coletivo e como é que nós asseguramos a qualidade das organizações, do mercado, da sociedade, dos países onde vivemos e, por isso, a estimular que cada um dos alunos aqui diga o que é que quer, o que é que gostaria que acontecesse com o dinheiro, que também é deles, que é de todos, e depois possam beneficiar e se perceberem que aquilo que estão a beneficiar, o impacto positivo que estão a ter, existe porque alguém se mobilizou para apresentar aquela proposta e porque outros se mobilizaram para votar, eu acho que faz muita diferença. Como eu costumo dizer, mais que não seja, inconscientemente, o nosso inconsciente, isso muda a forma como nos relacionamos com o funcionamento da democracia e das suas instituições. O que pretendemos é tentar dar uma resposta mais qualificada e ir de encontro àquilo que são as necessidades, de facto, desta comunidade do Politécnico do Porto. A inovação no âmbito do espaço europeu, como diz, foi um reconhecimento, mas não se necessário na social escolar. A inovação no âmbito do país. 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 A inovação no âmbito do país.